Música Abastecer está mais caro. Na sexta-feira entrou em vigor o aumento dos combustíveis. Nas distribuidoras o litro da gasolina ficou 3% mais cara e o do diesel 5%. O que foi repassado para o consumidor é o que a companhia repassou para nós. Foi uns 5% no óleo diesel e uns 3% na gasolina. O aumento afetou também o trabalho de José, que é caminhoneiro e conta que o diesel aumentou, mas o frete não, encarecendo o seu trabalho. Eu carreguei agora um... eu carreguei adubo lá em Santa Catarina para cá. A 70 toneladas. Não sobrou nada. Geralmente sobrou 500 reais por aí. Não tem condição de trabalhar. Em Santo Ângelo já é possível ver o aumento de preços nos combustíveis. Os preços variam de acordo com o posto de gasolina, com a diferença de 10 até 20 centavos. Música